Carro B10 de volta a Blumenau porque nós estamos na BR-470, quilômetro 54, na verdade, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Gautoshopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Quer trocar de carro ou quem sabe comprar uma moto? Então vem para Blumenau, vem para o Vale Gautoshopping. Aqui você encontra as melhores lojas com ofertas incríveis. Shopping aberto de domingo a domingo, isto mesmo, é de domingo a domingo. Vale a pena você sair do Norte Catarinense e vir fazer um passeio a Blumenau para conhecer o Vale Gautoshopping. Olha só a primeira loja do Vale Gautoshopping deste domingo. Carro B10 agora aqui no Polfo Veículos que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira, este Chevrolet Cruze LT 1.8, câmbio automático, anodeira 2016. Este tem bancos em couro de R$ 73.900 por R$ 71.900. Apenas R$ 71.900. Olha a segunda oferta agora do Polfo Veículos. Chevrolet Onix LTZ, este é 1.4, ele é completo com o MyLink. O ano é 2013, de R$ 39.000 por R$ 37.500. Eu disse só R$ 37.500. Carro B10 agora na Auto Blue Multimarcas que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira, esta Toyota Hilux SRV, é uma 4x4 câmbio automático, ela é diesel. O ano é 2014 por R$ 128.900. Apenas R$ 128.900. Segundo a oferta da Auto Blue Multimarcas, esta Chevrolet Tracker é uma 4x4, 16 válvulas, 2.0 com teto solar. O ano dela é 2008 por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. Carro B10 agora na Vale 10 Multimarcas que preparou para o programa duas ofertas. A primeira, este Citroën C4 Picasso 2.0, este é câmbio automático, o ano dele é 2014, por R$ 58.900. Apenas R$ 58.900. Segundo a oferta da Vale 10 Multimarcas, este Volkswagen Jetta, maravilhoso. Ele é um Comfortline 2.0, câmbio automático, bancos em couro, mais teto solar. O ano dele é 2014 por R$ 69.900. Apenas R$ 69.900. Carro B10 agora na Automóvili Semi Novos que preparou duas ofertas para o domingo. A primeira, este Ford Focus de LX é um 2.0. O único dono, ele é completo. O ano é 2012 por R$ 37.000. Apenas R$ 37.000. Segundo a oferta da Automóvili Semi Novos, esta Mitsubishi TR4 é uma 4x4 com bancos em couro, câmbio automático. O ano é 2011 por R$ 46.500. Apenas R$ 46.500. Carro B10 agora no Boni Multimarcas que preparou duas ofertas. A primeira, este Toyota Corolla é um XEI, câmbio automático, bancos em couro. R$ 2015 é o ano de R$ 76.900 por R$ 68.000. Apenas R$ 68.000. Segundo a oferta do Boni Multimarcas, este Honda Fit EX. Este é 1.5 com airbag, bancos em couro, ABS, rodas de liga. O ano é 2010 de R$ 39.900 por R$ 32.000. Apenas R$ 32.000. Carro B10 agora na Vip Car Multimarcas que preparou duas ofertas para este domingo. A primeira, este Toyota Corolla Altis. Este é top dos top. Bancos em couro. Tem a central multimídia. O ano dele é 2014 por R$ 67.900. Apenas R$ 67.900. Segundo a oferta da Vip Car Multimarcas, este Kia Cerato é um SX3, câmbio automático, com apenas 43 mil quilômetros rodados. O ano é 2015. Está impecável por R$ 61.900. Apenas R$ 61.900. Carro B10 agora na Top Car. E a Top Car preparou duas ofertas. A primeira, este Audi A1. Este é câmbio automático. Tem teto solar, bancos em couro, ABS, airbag. Ele é completo. O ano é 2012 por R$ 53.900. Apenas R$ 53.900. Segundo a oferta da Top Car, aqui do Vale Gautoshopping, esta Mitsubishi ASX 4x4 câmbio automático. Esta tem sensor de estacionamento, ABS, bancos em couro, mais multimídia com GPS. O ano é 2015. Dei R$ 85.000 por R$ 82.900. Apenas R$ 82.900. Agora para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale Gautoshopping em Blumenau. Nós estamos na Efetiva Veículos. E a Efetiva Veículos preparou duas ofertas para este domingo. A primeira, este Golf TSI 1.4. Ele é completo com teto solar, câmbio automático. O ano é 2014 por R$ 77.900. Apenas R$ 77.900. E a segunda oferta da Efetiva Veículos, esta Hyundai Tucson, câmbio automático, bancos em couro. É uma GLS 2.0. O ano é 2016. Está impecável por R$ 62.900. Eu disse só R$ 62.900. Então quer trocar de carro? Quer comprar uma moto? Ou quem sabe, quer fazer um grande negócio? Vem para cá. Vem para Blumenau. Porque Blumenau tem o Vale Auto Shopping. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil.